Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rashid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje então, Os Jogos e os Homens, A Máscara e a Vertige, um livro excelente, muito bom. Fiz um roteiro muito interessante, espero que eu consiga colocar tudo o que eu quero aqui, porque isso não vai ficar muito longo. Enfim, talvez fique um pouco mais longo que o normal, mas realmente eu fiz um roteiro muito interessante, eu gostei muito desse livro aqui. É da editora Vozes, ela mandou para mim, então agradeço a editora, agradeço a vocês que estão sempre assistindo aqui, por isso que eu estou recebendo livros. E como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra na descrição, e quando você usa o link, você pode salvar o link também, você chega no site, compra esse livro ou outras coisas usando o link, você ajuda o canal, tem o botão de membros, faça bastante comentários. E também já faço o convite aqui no card, vai ter vários vídeos que conversam com esse aqui, fica um vídeo para você explorar. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado com várias playlists para você conhecer literatura nacional, internacional, vários autores. E quando é livro de teoria, eu tento trazer os dois lados, então fica um vídeo para você explorar. Muito bem, voltando, que eu fiz aqui uma pausa para fazer a introdução comum aqui no canal, eu estava falando então que esse livro, eu ganhei da editora, ele é muito interessante, uma edição muito bonita, eu gostei da capa. Ele, a folha é branca, mas não atrapalhou em nada, a disposição, o espaçamento entre as letras, muito interessante, é o tamanho menor, que é o que eu gosto aqui, esse formato. O papel, ele é relativamente mole, às vezes no papel branco alguns ficam duros, esse aqui não aconteceu. Então foi uma leitura que me surpreendeu em vários pontos, várias informações. Eu fiz um roteiro aqui, um dos mais extensos, com muitas informações, itens que eu queria comentar, espero que eu consiga colocar tudo nesse vídeo. Um dos itens que eu gostei mais, que eu acho que eu vou resgatar ele mais vezes, até já resgatei em um outro vídeo, que ele está fazendo uma análise de simbólica, de analogias, enfim, vou discutir um pouco mais. Mas basicamente sim, ele fez um parágrafo, alguns parágrafos, olha, não sei o que. Aí eu comecei a ler e falei, nossa, isso aqui não tem nada a ver. Ou sim, tem a ver, mas está um pouco forçado. E aí, de repente, no próximo parágrafo, o autor falou, viu, esses itens eu achei muito forçado. Falei, nossa, que interessante. Ele viu a análise, ele falou que encaixa, mas esse aqui talvez extrapolou essa parte de teoria. E aí eu concordei com ele, falei, nossa, que interessante. E depois, mais à frente, ele fala, aí ele começa a falar outras analogias, outros itens, e ele fala, poxa, isso aqui realmente está melhor. E aí ele fala, esse aqui é o que eu concordo mais. E aconteceu isso umas duas ou três vezes. Então eu vou resgatar essa parte de metodologia, ou essa maneira que ele escreveu aqui, provavelmente em outros autores, quando fizeram discussões de a favor e contra, direita e esquerda, porque ele falou, assim, uma coisa, essa sinceridade, digamos assim, esse item, que eu vi alguns outros autores em outros nichos, em outros temas, mas esse aqui eu vou resgatar mais vezes por causa disso. Então eu já queria comentar aqui no começo. Então eu falei da edição, falei do autor, ele é um autor que escreveu alguns papéis pedagógicos e políticos aqui, temos na orelha a história dele. Então como eu leio itens na área da educação, apareceu aqui, não no sentido direita e esquerda, acho que aqui nem tem, pelo meu roteiro, este item. Eu comento muito direita e esquerda, porque eu tento trazer os dois lados, e tem bastante livros nessa direção. Mas aqui não, mas tem esse aspecto, da academia de papéis culturais, é, culturais, né, políticos, porque ele trabalhou e fez papéis, enfim, na Unesco, e teve aqui uma extensa, prêmios acadêmicos, ele fez várias faculdades, enfim, não tenho nenhuma crítica nesse sentido, realmente o livro é muito interessante, gostei bastante da proposta dele, e basicamente qual é a proposta dele. Então ele traz os seus referenciais teóricos, eu vou citar aqui alguns deles, eu tenho os trechos aqui, autores, e falam, olha, então tem o jogo. Que jogo? O jogo normal, assim, brincadeiras com dados, ou arco e flecha, enfim, nesse sentido, e tem o jogo, e tem autores que vão falar assim, olha, tinha coisa na sociedade, e para treinar, ou reproduzir, então, ah, vamos brincar com essas brincadeiras, esses jogos, que daí a criança vira adulto, faz esses itens, ou faz toda a estrutura, o funcionamento da sociedade, e aspectos culturais. Basicamente ele disse que o jogo é muito importante, como o pessoal da linguagem fala, a língua é fundamental para todo o funcionamento da cultura e da existência, você lê lá e fala, poxa, realmente é incrível. Aqui ele disse a mesma coisa, só que com os jogos. Então, tem um grupo de autores, aqui ele trouxe, acho que se não me engano, um de cada lado, principais, com alguns deles que ele leu. O que o jogo veio antes, então, primeiro teve o jogo, depois teve cultura e sociedade, e o outro lado diz ao contrário, teve cultura e sociedade, e teve o jogo. E tem um outro aspecto, que está intercalado entre esses dois, que é o jogo, simplesmente pela mera diversão. Então, tem o jogo, no sentido daquele que você, agora do YouTube, mas que você aposta, e eu não vou, aposta sim, no sentido, ah, vou postar que eu sou melhor, ou itens financeiros, e por causa disso, porque, e essa ideia desse tipo, desse estilo, desse nicho aqui, que ele percebeu, não se enquadra, de primeira, nos outros dois grupinhos. E aí, por causa disso, ele fala, poxa, por que a sociedade criou isso aqui, só a diversão? Mas, caminhou, conversou com o funcionamento, e a construção. Então, ele traz um agrupamento, nessa direção também, ele discute bastante. Tudo isso sim, muito agradável, muito fácil de ler, com todos os autores, fácil de você grifar, o que ele quer dizer, de cada sentido, e muitos conteúdos, que conversam com a educação, com a sociologia, antropologia também, vou tentar listar aqui, com as anotações, que eu fiz das páginas. Ele levanta um outro ponto, importante, que é justamente, como que nós vamos classificar. Então, essa ideia de classificação, tem vários tipos de jogos, com objetivos diferentes, métodos diferentes, e aí, ele fala, ó, eu fiz a minha tabela, tem outros autores, fizeram outras tabelas, e todas essas tabelas, não conseguem colocar, todos os jogos, principalmente, isso que acabei, de comentar, nesse sentido, só o jogo pela diversão, sem nenhum objetivo, e aí, ele faz esse questionamento, por que surgiu, esse aspecto? E um outro ponto, que eu queria colocar, inicialmente aqui, antes de eu ir para as páginas, que ele faz, uma classificação, então, se não me engano, ele usa palavras, gregas e latinas, aqui, tem uma página, daqui a pouco, eu vou falar dessa página, e ele cria os nomes dele, então, eu vou usar esses quatro nomes, eu achei muito bom, explicar, não digo bem melhor, do jeito que ele apresenta aqui, ele comenta alguns autores, mas eu achei que realmente, combina bastante, dentro da proposta dele, realmente, funciona, para fazer esses mega grupos, de você colocar tipos de jogos, seus funcionamentos, e ele faz, o que eu acabei de comentar no começo, que eu achei interessante, que ele fala, viu, todo mundo cria nomes, faz parte do jogo, acadêmico, eu criei os meus, e eu acho os meus melhores, não exatamente com essas palavras, mas tem essa entonação, e ele vai explicar, o porquê o dele é melhor, ou, porque as vantagens, de usar a classificação dele, ele não critica, assim, falando que os outros não funcionam, mas ele só, tenta complementar, com os itens dele, então, tem um mapeamento, é muito interessante, que não há, nenhuma briga, assim, política, no sentido, que ele está brigando com ninguém, ele apresenta, muito conteúdo, num texto muito pequeno, porque, tem 200, 300 páginas, mas a letra é grande, basicamente, com livro de teoria, então, se fosse menor, seria umas 200, 250, e tem muito conteúdo, muito caminho, interessante, muitas conclusões, por isso que eu gostei tanto, me surpreendi na leitura aqui, foi uma leitura, tanto de prazer, para conhecer as informações, eu quero só conhecer um pouco, de sociologia, antropologia, os jogos, também vale para itens pedagógicos, por exemplo, você está fazendo pesquisa, na área da educação, então, você tem jogos, contos de fadas também, como o jogo serve para a criança, aprender competências e habilidades, também tem algumas citações aqui, que a gente poderia utilizar, um próximo item que eu queria comentar, que aí eu vou colocar aqui no card, nós temos já a resenha do Lobo da Estepe, muito interessante, porque ele tem a máscara, e aí tem as partes que o autor, o Herman Rez, leu também, tem todo um caminho teórico, que a gente poderia resgatar, mas senão vai fugir da proposta aqui, vai se afastar, mas o Lobo da Estepe, conversa com alguns capítulos aqui, principalmente página 15, 16, 18, 25, 27, 135, está aqui na parte da introdução, 257, o Lobo da Estepe, então, porque tem uma discussão sobre a máscara, e como a máscara na sociedade, então, me parece que conversa muito, mas eu teria que fazer um roteiro, para destrinchar, como os dois conversam, mas tem o caminho aqui, após a leitura, você vai ver que, eu acredito que você vai concordar comigo, e é só construir essa explicação, então, aqui, mais um panorama, dos três segmentos, eu não sei se eu vou conseguir colocar todas as páginas, porque eu marquei várias páginas, em cada página, falando várias informações também, então, por exemplo, vai formar, então, a civilização, com a introdução, é direito, leis, respeito, respeito às regras, respeito na sociedade, respeito às regras de convivência, aquela ideia que o pessoal, por exemplo, mais é direita, digamos assim, ou do direito, que é dos contratos, você faz o contrato, se todo mundo não respeitar os contratos, os combinados, como é que você convive em sociedade, e aqui ele fala, o jogo pode ensinar essa ideia também, então, conversa nessa direção, cerimônias, você manter a tradição, e aprender a respeitar esses itens, a própria diversão, a questão do tempo livre, então, a sociedade foi se desenvolvendo, você trabalha, tem mais comida, na verdade, você trabalha mais, e tem mais comida, então, sobra para você surgir outras profissões, tem o tempo livre, isso muda todo, acho que ele não usa o mindset, mas seria isso, muda todo, o mindset, todo o zeitgeist, a filosofia, todas as coisas da sociedade, por isso que a gente pode puxar aqui, vários caminhos, para a gente ampliar a nossa discussão, fala então, em controlar os sentimentos, entender os sentimentos, fala sobre a vida, sobre a guerra, o jogo faz tudo isso, ele resgata, em menor quantidade, mas temos aqui também, os jogos olímpicos, então, temos os gregos, tem uma discussão, um item comum, quando você começa a pesquisar, essa ideia dos jogos, então, tem as olimpíadas, era para você mostrar, competências, habilidades, que você tem força, para você mostrar força, para as outras cidades também, e você se aproximar, uma espécie, que você está treinando, você ganhou competição, você está rezando, então, você se aproximou dos deuses, ou os deuses estão olhando para você, tem todos esses caminhos aqui, para a gente discutir, a favor e contra, com intensidades diferentes, para cidades diferentes, épocas diferentes, depende do seu referencial, ou qual macro área, história, sociologia, política, isso muda um pouco, como a gente vai construir o nosso texto, então, ele simula o trabalho, simula a vida adulta, incentiva a criatividade, tudo são perguntas, que ele trabalha também, cria ou não, se ele vai criar, a priori, habilidades interessantes, mas não úteis, olha, então, aqui é muito interessante, se o jogo, como eu comentei, se o jogo, ele vai reproduzir, competências e habilidades, para o mundo adulto, para a boa convivência, ou, ele vai reproduzir, ele vai treinar você, para itens, mas não necessariamente, só para conversidade, exemplo, você brinca de pega-pega, você fica mais rápido, mas em algum momento, na sua vida adulta, ou de convivência, você vai precisar do músculo, no sentido de, eu corro mais rápido, se você já está plantando, já tem caçadores, já tem comércio, você não precisa exatamente, ter essa habilidade, e o jogo vai proporcionar isso, claro, que você pega, que, aí eu já lembrei agora novamente, do pessoal da educação, você cria na criança, a ideia de movimento, lateralidade, conhecer o corpo, desenvolvimento dos músculos, que é importante, para o desenvolvimento físico, e depois, mental, não é uma coisa, que ele traz mais aqui, se eu acho que, se não me engano, sou eu que estou comentando, esse complemento, e mais comentários, antes de ir para as páginas, que eu gostei muito, então, ele fala, sobre o futebol, sobre classificação, ele usa alguns insetos, o dos insetos, eu não gostei muito, a ideia, eu achei, meio forçado, mas ele achou, um autor aqui, que ele achou interessante, para você ver, como tem muito conteúdo, tem a parte dele, e aí no final, aqui, por exemplo, está dividido, o livro, então, tem, primeira, segunda parte, e aí depois, tem complementos, que eu gostei muito, eu li até o final, todos os itens, e aí ele fala, dossiês, que são itens complementares, que ele fala sobre, as referências teóricas, que ele utilizou, então, aqui ele usa, algum exemplo, do futebol, sobre a questão, dos atores, aí conversa com a ideia, da máscara, que aí, toda essa ideia, da aprendizagem, rituais, também tem, eu estou vendo aqui, as passagens, estou comentando, no geral, para você saber, todos os itens, porque eu não sei, quando eu vou conseguir, colocar no vídeo, criou a ideia, de hobby, na página 75, hobby, eu sei, ter a diversão, ter um tempo, livre para você, o ócio criativo, que os gregos, utilizam também, a gente pode resgatar, esse outro aspecto, fala do jogo de azar, o jogo de azar é interessante, porque ele fala do destino, então, tem uma explicação muito interessante, lá, simbólica, então, tem o destino, não depende de você, não depende da sociedade, e você aprende com isso, ou você pode colocar sempre a mão no destino, porque você jogou ali, o jogo de dados, por exemplo, você não sabe o que vai acontecer, não depende do seu treino, não depende do seu empenho, da sua classe social, e esse jogo aqui, ele faz uma ampla discussão, que a sociedade aprende, todas essas partes simbólicas, mesmo que ela não perceba, mas ela está vivenciando isso, que o poder do destino, a gente pode, nossa, puxar vários caminhos interessantes aqui, dependendo do que você leu, e utilizar ele como base, e alguns outros caminhos, como eu estou utilizando, então, eu falo do destino, que não ajuda o indivíduo, não forma a sociedade, não participa das classificações, tanto dos jogos, como das camadas sociais, e também ele faz algumas discussões, sobre o vício, que esse tipo de jogo, pode acontecer, esse jogo também, não produz riqueza, isso é interessante, porque não te ensina, nenhuma competência e habilidade, simplesmente, eu perdi, outra pessoa ganhou, só que depois, outra pessoa pode ganhar, então o dinheiro fica circulando, mas não necessariamente, ampliando, aí podemos, novamente, ir para, eu lembrei aqui, itens econômicos, sobre produção, capitalismo, entendedorismo, outros caminhos aqui, que a gente pode, utilizar, e uma outra conclusão, que ele trouxe, que talvez, esse item que eu abri de comentar, talvez, incentiva, estudar matemática, e probabilidade, então talvez, pessoas, e ele citou, um ou dois matemáticos, ou filósofos, que perceberam, essa situação, falaram, nossa, vou usar o jogo, que está aqui, no meu cotidiano, para desenvolver, ferramentas matemáticas, e hoje a gente tem, essas ferramentas, então ele comenta, sobre isso, também, ele comenta aqui, que pode ser, que eu cite ou não, mas enfim, na página 182, ele traz uma outra discussão, que conversa com os livros, do Theodore Dalrymple, então temos aqui no canal, vou colocar a playlist, então os dois livros, que eu vou citar, o Theodore Dalrymple, o Lobo da Steb, então já está, avisado a vocês, que está aqui no card, muito bem, basicamente é isso, realmente eu gostei muito, livro 5 estrelas, a edição muito bonita, eu me diverti, aprendi bastante, e agora eu vou fazer, o meu procedimento normal, que é citar várias páginas, e após a edição, vai ficar aqui, as melhores citações, para vocês, então aqui, na 257, de um modo geral, o jogo aparece, como educação, sem objetivo, previamente determinado, do corpo, do caráter, e da inteligência, sobre esse aspecto, quanto mais o jogo, se distancia da realidade, mais importante, é o seu valor educacional, pois não ensina receitas, desenvolve pitidões, mas os jogos, de azar puro, não desenvolvem, no jogador, que permanece, essencialmente passivo, nenhuma pitidão física, ou intelectual, então aqui na 16, ele comenta, que uma outra característica, que eu não citei até aqui, que o jogo, ele é grátis, a maioria deles, isso também diminui, o seu valor, em vários momentos, das discussões teóricas, ou da formação, da sociedade, ele também tem, um aspecto, aqui na 18, sobre a ideia, da língua, da linguística, e conversas também, fora os outros caminhos, que eu já citei, então por exemplo, daí nascem, as locuções, como colocar em jogo, jogar alto, jogar a toalha, sua carreira, sua vida, ou ainda a constatação, de que o jogo, não vale, a vela que se queima, isso é, o maior benefício, esperado da partida, não paga o custo, da vela que ilumina, aqui uma outra discussão, na 27, o jogo, é atividade de luxo, e que supõe tempo livre, quem tem fome, não joga, então aqui também, uma outra, caminho que a gente pode resgatar, com questões econômicas, para falar, ah, essas classes sociais, tinham esses jogos, jogo de rico, jogo de pobre, e aí, identifica, várias características, vários caminhos aqui, com facilidade, é só você ler um pouco, você já percebe, os caminhos que você pode utilizar, dentro do seu referencial teórico, aqui na 135, que eu coloquei na introdução, a importância, por que ele fez o livro, perceba aqui, na 135, a estabilidade dos jogos, é notável, os impérios, e as instituições, desapareceram, os jogos, permanecem, com as mesmas regras, por vezes, com os mesmos acessórios, então aqui justamente, perceba que esse título, que eu estudei, ele permaneceu, durante vários séculos, ou milênios, então isso, demonstra, pode ser um caminho, para dizer, ele é importante, então vamos estudar, já que todas as sociedades, foram mudando, mas esse jogo, se manteve, então aqui na 118, uma ideia, um pouco do método dele, é evidente, que pretender, definir uma cultura, a partir unicamente, de seus jogos, seria uma operação, arriscada, e provavelmente, falaciosa, com efeito, cada cultura, conhece e pratica, simultaneamente, um grande número de jogos, de espécies diferentes, sobretudo, não é possível determinar, sem uma análise prévia, quais deles, se harmonizam, com os valores, institucionais, quais os confirmam, ou se reforçam, e quais, ao contrário, os contradizem, achincalham, e representam, assim, na sociedade considerada, compensações, ou, válvulas de escape, aqui, na 37, na 38, ele fez, eu resgatei a 90, depois a 95, ele faz uma discussão, apenas, vou tentar resumir aqui, que tem um jogador, eu estou jogando, ganhei, eu gosto do esporte, só que, mais a frente, eu viro quase uma profissão, então, eu sou jogador de futebol, então, eu estou jogando, para ganhar dinheiro, perde toda a proposta teórica, que eu discuti até aqui, e vira uma outra coisa, eu viro um ator, ou uma profissão, não perde o mérito, do jogo, toda a sua importância, mas, essa pessoa, sai desse aspecto teórico, formação de valores, culturais e tal, todos os outros caminhos teóricos, que eu apresentei, e vai para um outro caminho, de discussão, talvez, de cidades mais modernas, que apareceram, então, ele fez esses, exemplos aqui, então, eu agrupei, essas páginas aqui, da 37, 39, 90, 95, seria esse aspecto, agora, aqui na 106, um parágrafo importante, são os dois autores, que ele trabalha, com mais quantidade, de citações, e páginas, a favor e contra, ou caminhos diferentes, aqui, então, ele começa, o Zinga, contudo, em 1938, em sua obra capital, Homo Ludens, defende a tese, exatamente inversa, é a cultura, que vem do jogo, essa é ao mesmo tempo, liberdade, invenção, fantasia e disciplina, todas as manifestações, importantes da cultura, barcearam isso nele, são tributárias, do espírito, de busca do respeito, da regra, do desapego, por ele criado, e alimentado, sobre certos aspectos, as regras do direito, da prosódia, do contraponto, e da perspectiva, da encenação, da liturgia, da tática militar, e da controvérsia, filosófica, são também regras do jogo, constituem convenções, que devem ser respeitadas, suas redes sutis, assentam a própria civilização, teria tudo, ser originado do jogo, perguntamos-nos, ao chegar ao fim, de Homo Ludens, chegou até aqui, então, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar, e inscrever aqui no canal, isso é muito importante, tem os links de compra, na descrição, faça bastante comentários, e a gente se vê no próximo vídeo.